Rá, te venha, xaramaniwi, mais aaa Não tem certo pra caralho, hein? Aqui o inglês, ó Fala pessoal, beleza, tá começando mais um Vlog Cenação aqui no YouTube E no vídeo de hoje, mais um Tiago Responde Vocês gostaram tanto do último Tiago Responde que eu decidi fazer outro na outra semana Ó que foda, véi Ah, eu sou um cara incrível, pô Eu sou um sei lá o que é que eu sou Lembrando que se quiser mandar perguntas para eu responder no vídeo É só ir no meu Twitter que está aparecendo aqui Me segue lá que toda semana eu peço perguntas lá para os próximos Tiago Responde Então me segue lá pra vocês saberem quando tem o próximo, beleza? Roda a vinheta aí nessa bodega Vamos para as perguntas Beba água de cabeça pra baixo Ei produção, copo d'água, copo d'água Opa, opa, que é isso aqui, véi Que edição maravilhosa Agora sim com vocês beber água de cabeça pra baixo Por favor, edição Aê, agora sim, hein? Agora volta ao normal Pronto, bebi água de cabeça pra baixo Na escola, qual era a sua matéria favorita? Com certeza, educação física e artes Qual o maior amigo que você já passou? Nascer Empurra a Rafinha na piscina do nada Manda beijo, beijo, Cláudia Galera, é o seguinte, véi Eu convoquei aqui meus soldados Olha o tamanho do brutamundo aqui, ó Do brutamundo que vão pegar Porque eu acho que eu não conseguiria pegar ele sozinho pra jogar na piscina, né? Mesmo sendo mago, eu sou mago também, dá Olha o braço do menino, ó Eu sou mais forte que tu Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí Faz aí também Só banha aí A gente vai na casa de Rafinha, vai chamar ele pra descer Pra ficar aqui embaixo A gente vai, vai chamar ele pra ir pra área da piscina Ficar lá conversando Quando chegar bem pertinho, eu vou Eles vão jogar aí Eu não vou fazer porra nenhuma Eu vou só filmar, eu sou cúmplice Bola, bola, bola Demora do cara Fala de rir, né, Renato E aí? Vou descer, vou descer Dá um alô aí pro Daily Vlog Vou descer, vou descer Dá ali cachorro Cadê, boy, esse relógio? Deixa eu ver aí É quente, é quente Aqui, ó, a estentação Rafinha É não, o relógio Vai descer com o relógio, ó Bora descer, bora descer Bora ficar ali sentado na piscina Estamos indo agora pra piscina Calma, ó, fica pra piscina, boy Ele é todo playboyzinho, né? Oxi Aqui Rafinha, o grande mago das ilusões Esse cara aqui é um cara muito bonito Olha, piscina linda, maravilhosa, um solzão Calma Vai na frente e dá o coxo Esse bicho é muito... Oi, você pode se mandar pra cadeira, meu irmão Olha Os pirrais estudando, tudo estudando Tudo estudando, mano Senta aí, você tá aí, vou ficar aqui do bohinho, mano Opa aí, já tá caindo, cara 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 Bora, joga, 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 meu irmão Ei, tu sabe nadar, Rafinha Qual foi a sensação de você ser jogado pela piscina? Volta, vai, volta, volta, volta Namora um guri que mora em Guarulhos E é difícil eu ir ver ele Tem alguma dica de como lidar com a saudade ou coisa do tipo? Eu acabei um relacionamento recente Que eu convivia com a saudade Então um pouco de dica que eu posso dar pra você É ter paciência e entender o lado dessa pessoa Porque assim, se você ama aquela pessoa Você vai atrás dela Independente se demore um mês, dois meses, três meses, quatro meses Pra vocês se verem Você vai ver ela e você vai matar a sua saudade E também você tem que ter positividade Você não pode ficar Ai, meu Deus, eu vou demorar pra ver essa pessoa Eu amo muito ele, eu amo muito ela Você não pode ficar assim Você tem que botar na cabeça que você vai ver ele depois Então se você vai ver ele, fique feliz por isso E também não cobre muito dessa pessoa Ah, tu não vem me ver Ah, eu não vou te ver também não Porque aí vocês acabam brigando Eu vou acabar terminando o relacionamento Então é só ter paciência, calma Conversar direitinho Marca um feriadozinho pra aí se ver Que aí dá tudo certo, beleza? Caramba, eu tô me sentindo um psicólogo, velho, aqui Te desafio a comer ovo cru sem vomitar Então galera, agora vamos para o desafio Que vocês acabaram de mandar De comer o ovo E eu, é a segunda vez que eu tento fazer isso Já fiz um desafio desse antes e não consegui Vamos ver se agora eu consigo Eu pedi pro meu pai aqui dar uma focinha Que eu não sei abrir um ovo Eu sou o cara que não sabe abrir um ovo Esse vídeo vai pra conta de você Porque já é dois ovos desperdiçados Aí ó, vai Eu não sei se eu vou comer isso aí, né? Nossa, massa do céu Olha isso, velho Pô, o Dudu tá se muito... Vai vir muito coisa Vai, segura aqui pra eu comer isso aqui Eu vou comer, eu vou comer Ai, Tiago, ele vai escovar os dentes Eu não tô rindo, velho É você pra matar Só um pouco de água agora Pega pra cima Fuma meu olho, fuma meu olho Ah, tá vermelhão Mas isso é muito... Não faço Tá querendo voltar Vai escovar os dentes Ah, que nojo Como é ter um pinto? Caralho, vai Ter um pinto, velho Porra Velho, a coisa mais difícil De ter uma rola Um pinto, um pênis Um... É você acordar de pau duro, velho E mijar Porque mijar de pau duro O homem sabe o desafio que é Porque você não controla, tá ligado? A sua rola Você acaba mijando a bacia toda Sua mãe se estressa Então, assim, é bom Porque a gente não sente dor, né? Eu acho que é melhor ter uma rola Do que ter um periquito, né? Porque periquito você recebe Então, assim, é bom É bastante agradável Você gostaria de morar em outro país? Se sim, qual? Se não, por quê? Velho, qualquer lugar fora do Brasil Seria ótimo Mas um lugar que eu tenho muita vontade de visitar Mas não morar Eu não queria morar lá, não Mas eu queria visitar Era Las Vegas Porque eu gosto da loucura de lá Loucura e tal Tenho amigos que já foram É minha vibe, tá ligado? Assim E pegar, jogar, gastar dinheiro E beber E pegar todo mundo Mas se fosse pra morar Um lugar que eu moraria Era o... Era os Estados Unidos da América Hum... Hum... É normal ser tão pornográfico? Eu sou pornográfico? Onde é que eu sou pornográfico? Onde é que tu visse isso? Prefere passar o dia todo no celular Ou o dia todo com uma loira na cama? Com certeza uma loira na cama, velho Porque puta que pariu Se eu tenho uma queda É loira, velho Passar um dia não Eu passava logo a semana com a loira Celular? O celular? Oxe, mal jogar no lixo Essa porra Então essas foram as perguntas de hoje Espero que você tenha gostado Deixa o gostei aqui embaixo Se você gostou desse vídeo aí Pra me ajudar a produzir mais vídeos aqui pro canal E se você gostou muito, ó Se inscreve aí Que aí você não perde mais nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? Minhas redes sociais estão aparecendo aqui, ó Segue lá Que é importante lá Toda vez que sai vídeo Aparece lá Na minha redes sociais e tal E pra você saber um pouquinho mais da minha vida pessoal Tá bom? Tchau, tchau, tchau Também não esquece de ir no meu segundo canal Clicando ali No meu canal de dia a dia Canal de Delivlog Oi, oi Eu tô aqui cagando, gente Então vai lá, conhece lá O canal é muito bom também Vamo lá Valorizar meu outro canal É isso Beijão pra vocês Até o próximo Tiago Responda Até o próximo vídeo É nóis Tchau